Esta semana a CNN Brasil divulgou imagens do atentado contra a sede dos três poderes no dia 8 de janeiro E aí tudo deu a entender naquelas imagens, no modo como eles editaram, no modo como eles prepararam essas imagens Tudo deu a entender que havia ou pelo menos algumas pessoas no governo Lula que estavam atuando em conjunto com os golpistas Eram coniventes com os golpistas ou talvez lançar a ideia de que o próprio governo Lula estivesse torcendo para o estrago ser pior De modo a poder usar isso a favor politicamente contra o Bolsonaro E aí o que aconteceu foi que houve a queda, a exoneração do ministro-chefe do gabinete de segurança institucional Que era o Gonçalves Dias E aí ele aparecia nas imagens ali, meio que junto com os manifestantes, junto com os invasores, junto com os golpistas, os terroristas E ao mesmo tempo dava a entender que ele tinha senso do que estava acontecendo e não fez nada E aí ontem a Rede Globo, no Fantástico, publicou mais cenas dessa invasão E aí mostrando como a coisa foi um pouquinho diferente Embora houvesse militares ou pessoas do governo que estavam ali de maneira suspeita junto com os terroristas O ministro-chefe do GSI não estava junto com eles e pareceu estar atuando para evitar que eles invadissem certas salas Então o que aconteceu ali foi basicamente um desmentido A Rede Globo, Fantástico, mostrou cenas para desmentir aquilo que a CNN havia revelado Embora os jornalistas da CNN houvessem batido o pé e defendido a reportagem Eu quero aproveitar essa situação, inclusive esse desmentido agora que se fez ontem na Globo Para mencionar algumas coisas relacionadas ao modo como as pessoas manipulam a informação, os dados, as informações Para defender uma agenda ideológica, uma agenda política ou uma informação falsa de modo a obter algum tipo de vantagem Porque ontem eu fiz um vídeo aqui sobre falácias lógicas, falando alguns temas de falácias lógicas E alguém perguntou para mim qual era a diferença entre mentira, sofisma e falácia lógica E aí eu posso usar isso aqui para a gente poder compreender maior o modo como as pessoas manipulam as informações Para vencer um debate ou para manipular a percepção pública Então a primeira coisa tem a ver com essas definições do que é sofisma, falácia e mentira Basicamente, uma falácia lógica é um erro de raciocínio, um erro de argumentação Então assim, uma afirmação, uma premissa, ela pode ser verdadeira ou falsa E isso tem a ver com a correspondência aos fatos basicamente Se você afirmar, agora está chovendo e você vai olhar para o céu e estiver chovendo, isso é verdadeiro E se você olhar para o céu e estiver céu azul e sol, é falso Então sim, é uma correspondência aos fatos, ou à realidade, ou algo que a gente conheça E essa premissa será usada, ou poderá ser usada para uma conclusão Se houver um erro de raciocínio no meio desse processo de premissas e conclusão Isso será considerado uma falácia lógica Pode ser, como eu falei, algo intencional para manipular de fato um argumento, um debate Ou pode ser um erro de argumentação, um erro de raciocínio Você compreendeu de maneira equivocada a informação, ou teve um acesso parcial à informação E desse modo você se equivocou e cometeu um erro lógico O sofisma é uma expressão usada, é um termo usado do grego Para designar um argumento intencionalmente falacioso Que é usado para obter vantagens Então sim, os sofistas, na Grécia Antiga, pelo menos na visão de Platão Eram professores, eram mercenários na formação do conhecimento Que treinavam jovens para vencer debates na Grécia Antiga Então sim, a intenção deles não era se aproximar da verdade, não era descobrir a verdade Mas era vencer o debate a qualquer custo Então o Platão se opunha a esse tipo de prática, a esse tipo de manipulação do conhecimento Porque para ele o importante era você chegar à verdade, você obter a verdade sobre a realidade Que era o caso também de Sócrates Então haveria meio que uma disputa entre os filósofos e os sofistas E os sofistas usariam os sofismos para poder vencer os debates sem se importar muito com os fatos E aí a mentira, que se aproximaria quase disso, é quando você deliberadamente sabe que a formação é falsa E mesmo assim você vai lá e propaga isso para as pessoas, para tentar enganar as pessoas Então assim, há uma aproximação entre as duas coisas, embora não sejam exatamente idênticas A gente pode dizer que uma mentira, não quer dizer que seja necessariamente usada para vencer um debate Mas é usada para convencer alguém, para persuadir alguém de algo que não é verdade E também há outro termo grego chamado paralogismo, que é quando se trata de um argumento falso, mas não intencional Ou seja, astental, ou seja, por erro Então assim, sofismo seria um argumento falso, intencional, para manipular o debate, para distorcer a informação E o paralogismo seria um argumento errôneo que a pessoa cometeu porque obteve a informação de maneira equivocada, parcial Ou seja, não conseguiu organizar bem as suas ideias de modo a cometer um erro E aí a gente entra num outro aspecto que tem a ver inclusive com essa reportagem agora do Fantástico Contraponto-se à CNN, que tem a ver com a ideia de fake news Porque é uma coisa mais recente desse tema, embora sempre tenha havido notícias falsas na história Mas esse uso recente agora designa notícias falsas criadas tanto na imprensa tradicional, embora seja mais em comum Mas principalmente por agentes maliciosos para manipular o debate público, para manipular a percepção pública De modo a propagar falsidades e influenciar no jogo político ou no jogo ideológico Então as fake news, elas parecem ser notícias Elas não são apenas mentiras, não são apenas falsidades Elas são falsidades em forma de notícia Então assim, circula uma notícia falsa no grupo de WhatsApp ou nas redes sociais de um modo geral E aí as pessoas que acessam a notícia têm um acesso enviesado à realidade E geralmente fake news, elas partem de algum ponto que pareçam ser verdadeiro Porque é preciso ter algum tipo de nexo com o mundo real, senão não convence ninguém Ela tem algum nexo na realidade, mas ela leva no sentido de sorte de informação e manipular A gente poderia dizer que o que a CNN fez nessa semana passada aí foi uma espécie de fake news sim Quando ela pega os dados, quando ela pega um vídeo e ela manipula esse vídeo de modo a dar a impressão de que é uma outra coisa Isso seria uma espécie de fake news sim Isso a gente pode classificar desse modo E aí é preciso que outros jornalistas, nesse caso aqui, outros jornalistas ou outros comunicadores Outras pessoas que tiveram acesso a esses vídeos, porque foram divulgados agora para todo mundo poder baixar Quem tiver acesso a esses vídeos pode ver o conteúdo na íntegra e poder contestar o que foi dito pela imprensa Como eu falei, esse não é um fenômeno recente Fake news não é uma coisa da nossa era, não Desde há muito tempo existem notícias falsas, inclusive levaram a muitos casos horrendos Casos de, sabe, linchamentos públicos, casos de atrocidades, porque as pessoas foram movidas a isso Basta pensar que foi um recurso muito utilizado de maneira brutal pelo regime nazista O modo como o regime nazista consolidou seu poder e convenceu os alemães ao genocídio, a matarem milhões de judeus Foi em grande parte através de fake news Eles propagavam notícias falsas sobre judeus, propagavam textos, panfletos que, sabe, diziam coisas horrorosas sobre judeus O modo como eles, sabe, queriam a miséria da Alemanha, o modo como eles eram ratos, né Existe um documentário, um documentário, vou botar entre aspas aqui, né, existe um documentário chamado Judeu Eterno Que é um documentário, uma propaganda nazista, na verdade, na qual eles comparam os judeus a ratos E vai mostrando a propagação dos judeus pelo mundo e o modo como eles chegam nesses locais E levam a decadência, levam a decadência cultural, decadência moral, decadência intelectual Então, assim, o que a Alemanha nazista fez foi basicamente isso Foi propagar mentiras, falsidades, fake news Pra poder convencer a população de que os grandes inimigos da nação, os grandes inimigos da Alemanha Os responsáveis pela queda da Alemanha, pela decadência, pela inflação O que levou a isso foram em parte os judeus Então, isso foi usado de maneira sistemática ao longo do século XX E até antes, inclusive, né, na imprensa tradicional ou na imprensa alternativa Foi usada pra direcionar as pessoas num certo sentido É claro que você ter viés político, viés ideológico, não é necessariamente fake news Você pode ver, por exemplo, um debate entre dois candidatos à presidência, por exemplo E aí você avaliar que um foi melhor do que o outro, embora seja uma opinião A opinião, ela não é necessariamente verdadeira ou falsa, né Se você disser, por exemplo, ah, eu acho que o melhor filme da Guerra nas Estrelas é o Retorno do Jedi Isso não quer dizer que seja verdadeiro ou falso Quer dizer que você, né, individualmente, acha isso Você acredita que aquele é o melhor filme Uma opinião nem sempre entra num caráter de verdadeiro ou falso Mas quando você afirma de maneira categórica O melhor filme dos Guerra nas Estrelas é o Retorno do Jedi Aí você tem uma afirmação que pode ser contestada com base em ser verdadeira ou falsa Mas é claro que isso sempre vai depender dos fatos, né Tem uma frase muito utilizada que Contra fatos não há argumentos E isso não é verdade Existem muitos argumentos contra os fatos E o tempo todo as pessoas manipulam os fatos também a seu favor, né Elas recortam, selecionam fatos, manipulam a informação Pra poder levar, construir uma história no sentido que foi o que fez a CNN, né A CNN pegou, recortou ali algumas imagens E construiu uma história no sentido de incriminar Ou de tentar acusar o ex-ministro-chefe do GSI E isso levou à queda do ministro, né E agora o que vai levar é uma reação do governo Lula Porque, percebendo agora que no teor das imagens diz outra coisa Por agora o governo no contra-ataque Como eu falei, esse é um problema tremendo hoje, né As fake news são totalmente daninhas, nocivas Eu vi ao longo dos últimos anos muitos esforços pra tentar combater isso Mas, evidentemente, não há nada muito eficaz pra evitar a propagação de fake news As redes sociais muitas vezes são coniventes Você tem grupos de Telegram, WhatsApp, nas quais isso se propaga de maneira incendiária Então, assim, não há como controlar Isso vai pra grupos de família, vai pra grupos de caminhoneiro Vai pra grupos do Uber, de entregadores de aplicativos E isso vai, se espalha de um modo que não tem como controlar Então, essas notícias falsas, elas são apelativas Elas já têm um tipo de escrita e chamada Que move a pessoa a compartilhar Então, é um grande problema atualmente E a tendência é piorar, né Com as IAs, com a possibilidade de criar imagens falsas pro computador Com a possibilidade de criar deepfake também, né Que são imagens ou áudios Simulando serem pessoas reais Isso vai complicar bastante a vida nossa E será cada vez mais difícil poder distinguir o que é real daquilo que não é E em qual tipo de informação confiar É por isso que é importante você sempre ter ali E eu falei ontem sobre isso, né Sobre autoridade, sobre discurso de autoridade ou pela autoridade É sempre importante você ter, você se cercar de certas fontes confiáveis De modo que você saiba que certos jornais Ou certos comunicadores ou certos influenciadores Estão sempre dedicados à busca pela verdade E a trazer informações concretas e reais e fatuais pra você Porque existem vários canais de comunicação Existem vários influenciadores que não têm esse compromisso E que trazem mentiras o tempo todo E isso influencia tremendamente as pessoas Ainda mais quando se fala de pessoas com muitos agredores Então o estrago pode ser profundo Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história dessa semana, né Primeiro sobre a edição feita pela CNN Brasil Dos vídeos das invasões em 8 de janeiro lá em Brasília O que você pensa sobre isso? O modo como a CNN procedeu? E a resposta da Globo Porque a Globo demonstrou de maneira bastante incontestável Como houve essa manipulação E como isso pode agora armar o contra-ataque do governo Lula Contra a extrema-direita, contra os bolsonaristas Talvez de modo a levar esse CPMI de fato E isso avançar pra pegar muita gente Que estava aí às sombras, como disse o Flávio Dino E aí o que vocês pensam no comentário? Deixe joinha, se inscreva no canal aqui Se torne um membro ou um apoio do programa Força Aproveite pra conferir o meu livro novo infantil Escrito em pareceria com Caroline Arcari E com ilustração do Tiago Egg Chamado Olga Descobre Democracia Confira, está bem lindo mesmo Também quem quiser participar Vou deixar o link na descrição aqui do meu clube do livro Todos os meses a gente se encontra duas vezes por mês Pra debater obras de filósofos ou de escritores Que trazem pra literatura conteúdo filosófico Então espero vocês por lá Aqui na descrição Um abração e até mais Tchau Fala meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial pra fazer pra vocês Dr. Cornel West Considerado o intelectual vivo mais importante do povo negro Professor emérito de Princeton nos Estados Unidos E simplesmente autor de dezenas de best-seller Vários deles traduzidos em dezenas de idiomas também Vai dar uma aula incrível pra gente Sobre a revolução possível Uma aula com o maior pensador negro da atualidade E pra você do ICL que nos acompanha É muito fácil participar É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo E gratuitamente estar com a gente nesse momento inesquecível 4 de maio, quinta-feira às 8 horas da noite Vamos com a gente Tchau Tchau Tchau